Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e seja bem-vindo ao Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que eu consegui comprar na promoção da Livraria Saraiva. Eu fui em todas as lojas Saraivas aqui de Porto Alegre e uma em Canoas, que é na região metropolitana. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho à sua direita, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos e sigam ontem nos cinemas nas redes sociais. E pega a pipoca, o refrigerante, a sacolinha amarela e vem comigo! A primeira loja da Saraiva que eu visitei foi a do Shopping Praia de Belas, inclusive foi a primeira magstore da Saraiva aqui em Porto Alegre. Percorrendo nas prateleiras do terror, eu achei a inocente face do terror. Esse filme o pessoal deve conhecer pela VHS, que lançada pela Abril Vídeo um tempo atrás. Que inclusive eu acho essa capa muito mais bonita, por isso que eu vou manter as duas na minha coleção, essa versão digital. Essa aqui eu consegui por R$ 30,00, o preço era R$ 34,90, deu um pequeno descontinho que foi interessante. Esse segundo box aqui é a trilogia Volta dos Mortos-Vivos. O volume 1 e 2, aqui são três volumes, tem os três filmes, os três primeiros, que inclusive já foram lançados pela Continental 1 e o 2. Mas o 3 só tem nesse box aqui, por isso que eu comprei, que inclusive eu mostro pra vocês, o lançado há um tempo atrás pela coleção Clássicos, da Flash e Stark. Eles lançaram alguns da MGM. A Continental também lançou esse filme aqui, o 1 e o 2. E eu tenho agora na minha coleção a trilogia por R$ 49,90. O preço da etiqueta, quando foi lançado, era R$ 89,90. Depois passou por R$ 79,90 e na promoção eu trouxe os três filmezinhos lacradinhos aqui por R$ 49,90. Que inclusive eu vou fazer um unboxing pra vocês em um outro vídeo, tá? Beleza. A próxima loja da Saraiva foi no Barra Shopping Sul, onde eu trouxe mais alguns filmes que eu não tinha na minha coleção. Esse aqui, o Xanadu, ele tava R$ 19,90. E pessoal, eu consegui por R$ 4,90. Como vocês podem ver, é do estojinho amarelo, ou seja, um relançamento. Mas tá valendo, R$ 4,90. Outro que eu consegui foi o Terror Sete Desejos. Esse aqui tava R$ 39,90 e eu paguei R$ 9,90. Seguindo, eu não tinha esse aqui em DVD, por incrível que pareça. Eu achei que era apaixonado, tinha só em VHS. R$ 16,90 era o preço de etiqueta. E eu paguei R$ 4,90 também. O próximo filme é outro de Terror, A Noiva. Ele tava por R$ 29,90. E passou agora nessa promoção por R$ 4,90. Aí eu trouxe. Esses são os DVDs que eu consegui no Barra, mas eu consegui também alguns filmes em Blu-ray. Esse aqui que eu já tinha em DVD e vou substituir, Comer, Rezar e Amar, tava R$ 29,90. E na promoção ficou por R$ 4,90. Trouxe. Esse aqui, o Magic Mike, que tava por R$ 29,90. Eu trouxe por R$ 4,90. E mais um, com a Julia Roberts, de R$ 29,90. Eu trouxe por R$ 19,90. Então, valeu muito a pena. Seguindo, eu fui para o Shopping Iguatemi, aqui de Porto Alegre. Esse Shopping Iguatemi tem uma Saraiva Conceito. E o visual interno é um pouquinho diferente das outras Saraivas. Mas também tinha filmes, DVDs, CDs, tudo em promoção. Então, nessa loja, eu consegui esse box Tenda dos Milagres. Ele tava R$ 99,90. E eu consegui por R$ 19,90. Pessoal, são quatro discos. São uma embalagem dupla. E aqui na etiqueta, eu vou colocar aqui pra você, essa promoção, de acordo com a etiqueta, vale até dia 3 de dezembro deste ano. Eu vou colocar aqui, pra vocês verem. Então, valeu a pena. Até de R$ 99,90 por R$ 19,90. Esse aqui também foi na loja de Iguatemi, dessa obra do saudoso Jorge Fernando, que faleceu recentemente. Dersi, de R$ 39,90 por R$ 9,90. Esse especial da Globo, com a Heloísa Perissé e com a Fafi Siqueira, interpretando Dersi Gonçalves. Da linha de filmes nacionais, também eu consegui esse documentário, Vou Rifar Meu Coração. De R$ 49,90 por R$ 9,90, pessoal. Esse até é difícil de encontrar. Outro nacional foi La Vingança. De R$ 19,90 por R$ 4,90 também. Consegui bastante coisa por um precinho. Mais uma comediazinha bobinha aqui, mas pelo preço, como você sabe, quando tá meio barato o filme, eu acabo trazendo. De R$ 29,90 por R$ 4,90. Aí eu trouxe também. Esse daqui é uma lata. Eu não sei se eu vou assistir esse filme, mas achei curioso por vir na embalagem com lata. Inclusive, eu vou colocar ele na minha seção de enlatados, onde eu coloco os filmes que tem lata tudo junto. Essa aqui estava na etiqueta R$ 69,90, mas na promoção eu consegui por R$ 19,90. Essa embalagem, além do DVD, inclui um livro. Então valeu super a pena. Seguindo aqui, essa comédia deve ser horrível. Ninguém entre, ninguém sai. Eu não vi, eu só vi o trailer, eu detestei. Mas por R$ 4,90 eu trouxe, porque tem uma coisa com filme nacional. Eu tenho muito filme nacional. Inclusive, futuramente eu vou mostrar um vídeo da minha coleção de filmes nacionais. Tem pichote, tem filmes bons, tem filmes bem raros até. E tem essas comédias que a gente compra baratinho pra deixar ali na ordem alfabética, bonitinho. R$ 4,90, né, pessoal? Tá bom. E inclui esse aqui, Chaolin do Sertão. Até que é bonzinho esse filme. R$ 16,90, consegui por R$ 4,90. Entrou-se também. E finalizando, existia uma loja aqui em Porto Alegre, que é no centro da cidade, também da Saraiva, só que eles não vendem nada de filmes e músicas. Então eu nem perdi meu tempo passando lá. Fui direto pra Canoas, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre. Seria grande em Porto Alegre. E lá encontrei alguma coisa que estava em promoção, porque o resto, normalmente os filmes são os mesmos. Vocês vão encontrar os mesmos filmes. Eu fiz questão de visitar cada loja pra pegar esse um ou outro que não era comum entre elas. E eu consegui esse daqui, As Brasileiras, a série nacional. Consegui bastante coisa daqui, né? R$ 79,90 era o preço de etiqueta e eu consegui por R$ 19,90. E como eu sou fã de Jorge Furtado, diretor gaúcho, esse box aqui nada será como antes. É um Digistec, ele vem com oito horas, são quatro discos, pessoal, quatro discos. De R$ 78,00, eu paguei R$ 19,90. E voltando pra Porto Alegre, eu visitei a Saraiva do Shopping Moinhos. Mas como eu não encontrei nenhum título de frente das outras lojas, acabei encerrando a minha busca. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vocês conseguiram alguma coisa nessa promoção da Saraiva, lembrando que eu não busquei nada pelo site. Eu fui direto nas lojas físicas, porque eu gosto de ter o filme logo em mãos e não quero pagar o frete. Mas enfim, eu quero saber de vocês se vocês conseguiram alguma coisa legal, se os preços estavam bons, se ainda tem filmes. E conforme a etiqueta deles, vai até dia 3 de dezembro. Então, por hoje é só. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botãozinho à sua direita. curta, compartilhe esse vídeo e siga o Ontem do Cinema nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não esqueça de ver aqui a sua direita. Tem bastante coisa legal pra vocês. Até lá, pessoal.